Bem-vindos, faz tempo que vocês não me veem, né, vocês já me ouviram, eu fiz um vídeo, tipo, há pouco tempo atrás Problemas com a internet, problemas com muitas coisas, né, eu fiz a cirurgia que eu falei, tem uma marca aqui, mas tipo Ah, deixa, deixa pra lá, não preciso mostrar essas coisas pra vocês, beleza? É, mas tô me curando bem, tô melhorando e tal, e isso significa que eu posso voltar a gravar vídeos, certo? Então gravar vídeos é uma coisa que não depende muito da internet, então é uma das coisas que dá pra fazer muito bem Enfim, vamos lá, é... Eu vim falar sobre Final Space, né, que recentemente lançou a terceira temporada na Netflix, né, ou Netflix, sei lá, depende de como você chama Mas lançou no Netflix e, tipo, a terceira temporada, que provavelmente não era pra ser a última, mas a série foi cancelada E aí eu vim aqui falar pra vocês, tipo, se vale a pena ou não assistir a série E falar a verdade pra vocês, eu, tipo, é... no começo, quando eu fui assistir a série, eu tava com medo de ser, é... muito besterol Então, muitas comédias, é... uma comédia bem, tipo, é... besta e tal Que, tipo, você vai assistir cada episódio, é... uma, entre aspas, sitcom, sabe? Tipo, você pode assistir cada episódio separado, não vai ser linear, sabe? Tipo, não vai ter desenvolvimento de personagem, só vai ter um monte de piada besta Existem dois personagens, inclusive, que eu não gostava, tipo, do conceito deles, entendeu? Como visualmente do conceito Porque quando a gente vai fazer uma história, é... geralmente os personagens... o conceito dos personagens A roupa que eles vestem, os acessórios que eles usam e tudo mais Dizem muito mais sobre o personagem, tipo, é... antes de você mesmo conhecê-los Então, aquele try-bore e aquela geladeira, o Kevin com a geladeira Pra mim era uma das coisas que... é... me afastou da série, certo? Porque eu achei que fosse bobagem, sabe? Tipo, ia ser muita bobagem, muito besterol, muita comédia besta E o protagonista ser bem bestão também me fez, tipo, reavaliar, certo? Tipo, o porquê eu viria assistir uma série dessa, entendeu? Porque tem muita série diferente aí que é muito boa, né? Tipo, que tem um protagonista que é besta e que, tipo, trabalha com isso, entendeu? Como o Simpsons mesmo, o protagonista lá, o Homer, ele é besta Mas, tipo, sabe? Ele foi feito pra você fazer piada em cima e tudo mais E usar ele... então, assim... É... pra que eu assistiria essa série se tem essas outras séries, certo? Mas eu tava numa vibe muito de Rick and Morty Inclusive eu preciso fazer um vídeo de Rick and Morty Me lembrem disso É... mas... Eu tava nessa vibe de Rick and Morty, de sci-fi, de viagem espacial e os negócios Então eu resolvi, tipo, falar assim Vamos lá, vamos dar uma chance pra essa série que, tipo, parece ser muito igual ao Rick and Morty Que eu assisti É... inclusive, tipo, eu fiz algumas comparações no começo Até perceber que a série não tinha nada a ver Ela tinha um... é... um tom muito diferente Ela tinha, tipo, é... função... uma função muito diferente Ela tinha, tipo, como eu falei... é... sabe? É totalmente diferente É uma... não dá pra comparar Por mais que eles sejam sci-fis, entendeu? Seria como se eu estivesse comparando mistério com ação, sabe? Tipo, é mais ou menos isso, entendeu? Não necessariamente, tipo, esses exemplos se encaixem em nenhuma das duas, entendeu? Eu simplesmente falei um exemplo qualquer Mas, enfim... é... como eu falei pra vocês no começo Tipo, eu tava bem... é... cismado, né? Tipo, já tava naquela vibe de Rick and Morty Já tava falando Nossa, essa série não vai ser tão boa quanto o Rick and Morty Tipo, é... não vou gostar tanto assim e tal Mas eu fui assistindo E no começo foi um pouco difícil Eu realmente me forcei a assistir Mas eu falei Bom, já que tamo aqui mesmo Vamos até o fim Ela tem poucos episódios, entendeu? E eu nem achei que ela pudesse ter, tipo... é... Ela pudesse ter mais temporadas, né? Eu achei que só acabaria com, tipo, a primeira temporada e acabou Mas aí eu fui surpreendido Que o final da primeira temporada tem uma continuação Eu posso falar isso porque... Ué, ele tem três temporadas já Então vocês já sabem que não acaba na primeira Não acaba na segunda E não deveria acabar na terceira, ok? A terceira também tem em continuação O próprio autor da série, tipo... Ele... é... Ele, tipo... Falou que ele tinha planos pra, basicamente, seis temporadas Então com a terceira nós estamos na metade, né? Mas, infelizmente, a série, ela foi cancelada, né? Então, tipo... triste Mas ainda assim, vale a pena assistir Mesmo com ela sendo cancelada? É... vale, lógico A gente... você vai ficar sadness Porque, tipo, não tem final, entendeu? Eu fiquei sadness porque... Ah, nossa, poderia ter mais um pouco, né? A única... o único defeito da série realmente É que se você não gosta muito desse humor meio besterol Às vezes você vai não gostar muito da série Então, às vezes, nem vale a pena assistir por conta de, tipo... É... você não vai se forçar a assistir um negócio que você não gosta Então assiste Assiste até mais ou menos a metade Mais ou menos ali Sabe? Se tiver muito... Se tiver muito ruim Não force, sabe? Tipo... Não vale a pena você forçar algo que você não gosta, sabe? Mas eu... A... a... Falaria pra você dar uma chance E ir até mais ou menos, tipo... Depois da metade Porque é uma série sensacional Ela tem... Ela é muito diferente, tipo... De qualquer outra série que eu já vi Certo? Tipo... É... Eu digo série, mas vocês sabem que isso, tipo... Conta como série animada Eu sei o caramba, né? Enfim... É... Ela é muito diferente de tudo que eu já vi Porque ela tem um ritmo muito rápido, certo? Então as coisas acontecem, tipo... Muito, muito rápido O protagonista fala muito rápido Um monte de coisa acontece rápido, certo? Então... É... Ela... Ela é bem diferente, certo? A única defeito que nem eu tava falando Eu ia falar antes, né? Além da falta de final É o fato de que Depois de um tempo Nessa última temporada aí Pareceu que as coisas ficaram um pouco repetitivas O roteiro começou a ficar meio... É... Andando, tipo... Em círculos, no caso, né? Não... Parecia que não chegava em lugar nenhum Mas justamente porque a gente tá num arco de... É... Desenvolvimento de personagem Então... É... É... Por causa disso A trama não anda pra frente Ela fica girando Enquanto os personagens Eles não se desenvolvem, certo? Mas eu ainda achei... Assim, achei esses desenvolvimentos Um pouco... Infantis Comparado com os desenvolvimentos Que a gente teve na primeira temporada Que foram excepcionais, assim dizendo Teve algumas questões levantadas Que foram ignoradas Teve situações de morte Que, tipo... Não sei, entendeu? Então... Mas enfim, né? Vamos falar sobre a parte boa Porque essa série tem muita coisa boa, inclusive, né? Como eu falei Ela é uma série que no começo Você sente muita raiva do protagonista De os personagens Por eles serem muito bobos Mas depois você entende Tipo... Não é inocência Mas, tipo... É... Como essa bobagem Ela tem valor Ela tem significado, né? É... Apreciar as pequenas coisas Como diria o... O filme do Zumbi Land, né? Então, assim... É... Você vê que o personagem Ele ama demais Aquela menina lá A... A Queen Isso Ele ama demais a Queen E, tipo... É... As coisas que ele fala pra ela As piadas que ele fala pra ela Ele gosta muito do Avogato Tá ligado? Que, tipo... Pra mim é um personagem excepcional Eu assisti dublado Assistiu o Legendado As duas estão muito boas Não é uma dublagem Pique desencanto Onde eles colocam um monte de meme Principalmente porque É... É uma série animada de piada Então eles poderiam sim Pegar e colocar Tipo um monte de... Tipo um meme Porque... É... Isso faz a diferença Sabe? Tipo isso chama atenção Mas... Não fizeram isso Então, tipo... Mano... Maravilhoso, entendeu? A dublagem tava muito boa Então, assim... A dublagem ela consegue Tipo transmitir muito bem O que os personagens estão pensando E como eu falei É... O personagem principal Com a amizade dele Com o Avogato Agora eu lembrei da palavra Sincera, entendeu? Ele é muito sincero A ponto de você achar que Tipo... Ele é muito inocente E tal E tudo mais Mas é muito bom ver Essa sinceridade Que ele tem nele Ele realmente, tipo... É... Valoriza muito a amizade Inclusive a amizade dos dois Foi algo que, tipo... Te alavanca assistir Entendeu? Então é um personagem muito sincero Se ele ama Ele ama mesmo Ele fala que ama a pessoa Se ele gosta do personagem Ele vai falar mesmo Se ele odeia o personagem Ele vai falar, entendeu? E ele, tipo... Não... Quando ele fica nervoso Ele fala demais E demais E demais, entendeu? Então você começa a entender As nuances do personagem Então eu acho que Essa série Ela tem personagens Muito interessantes Que tem camadas Muito interessantes, né? Inclusive Eu acho que o final Da primeira temporada Foi um dos melhores finais Que eu já vi Tipo... Pra alguma coisa Entendeu? Vou falar alguma coisa, sim Entra nos melhores finais, assim Porque eu realmente Não esperava, entendeu? Tipo... Todas as ligações Toda a profundidade Que a série teria Então... Partiu-se de um ponto Onde eu achei que a série Seria super superficial É... E que, tipo... Totalmente, tipo... Superficial Rasa Que ia ter piadas bobas Que ia ter personagens bobos Personagens superficiais Personagens que tem só Um padrão e tal Como, por exemplo O protagonista Provavelmente seria burro E, tipo... A menina que ele gosta Super inteligente Que odia ele, entendeu? E que, tipo... Talvez um romance Nunca ia pra frente Coisas desse tipo E aí ele teria um amigo Que também, tipo... Sei lá... Odeia ele Mas gosta dele Fica perto dele Entendeu? Tudo isso é superficial Entendeu? Essas coisas Elas são o primeiro passo Mas... Você... Num relacionamento humano Em si Em histórias E tudo mais Você desenvolve mais Esse tipo de coisa Como, por exemplo Tá... O cara gosta da pessoa Mas como que ela Corresponde com isso? Ou ela dá um fora Nele totalmente Ou ela, tipo... Aceita ele Existem só duas opções Você não tem como, tipo... Continuar com esse relacionamento deles E com ele gostando dela E tudo mais Entendeu? Assim como, também, o... O avogato Ou ele gosta dele Como ele é Ou ele não gosta Entendeu? Então, tipo... É... Ou ele tá usando ele Então... Essas coisas, entendeu? Esse tipo de desenvolvimento É o que eu acho Que, tipo... É... É muito importante Nesses casos E que deixa Uma camada muito boa Desenvolve muito bem Os personagens Então... Sério Vale a pena muito assistir É... Sabe? Tipo... Tem personagens muito legais Tem coisas muito boas E não é Rick and Morty Tá? Vocês podem comparar Com Rick and Morty E falar Não É... Não... Porque Rick and Morty É muito mais inteligente Ou sei lá Whatever Qualquer... Qualquer comparação Que você fizer Não comparem, tá? Porque não é igual Rick and Morty Você vai quebrar a cara Se você for assistir E falar Nossa, eu quero ver Algo parecido com Rick and Morty Não é Entendeu? E... Mas é tão bom quanto Tá bom? Então, tipo... Não é porque é uma coisa Diferente Que ela é ruim Certo? Então... É isso É... Vão lá Dão uma chance Entendeu? É... Nossa, sério E... Vê o... O autor Tipo... Emocionado Em... Tipo... Como as pessoas Puderam É... Conhecer a série dele E falar que valeu a pena Tudo que ele fez Tudo que, tipo... É... Se vocês procurarem Final Space E tal É... No YouTube Provavelmente vocês vão achar O... Ele falando Sobre É... A jornada Em si E por que terminou E tudo mais Então eu prefiro que vocês Tipo... Deixem pra ele Em si Mas eu acho que Uma das coisas Muito legais Que, tipo... Ele falou Que são duas, né? Tanto que ele Incentivou as pessoas A irem atrás De criar suas histórias Caso, tipo... É... Elas sintam vontade Porque ele chegou Aonde chegou E que, tipo... Mesmo que tenha acabado Nesse caso Ele chegou num lugar Muito legal Que muitas pessoas Assistiram Eu acho que Pra qualquer pessoa Que cria histórias E tudo mais Não tem ninguém Que lê Não tem ninguém Que assista É uma coisa Que, tipo... Machuca muito a gente Entendeu? A gente quer ser ouvido A gente quer ser assistido A gente quer ser, tipo... É... Visto e tudo mais Então... Ele falar Que ele conseguiu Alcançar um monte de gente Com a história dele Por mais que ela tenha sido Cancelada É um feito É um feito Muito grande E pode ser que ela volte Entendeu? Pode ser que ela seja Renovada Ou qualquer coisa do tipo Nunca se sabe, né? A gente nunca tem Essa certeza em si Porque... Ué... É só os caras lá Executivos Dar uma canetada Que beleza Ela volta Entendeu? Mas enfim É... É... Essa é a parte Muito importante Ele até citou Coisas como Tipo... Uma fala Do final Da primeira temporada Né? E... E se o meu melhor Não for o bastante Entendeu? É... Mas, tipo... É o bastante pra mim Entendeu? Então façam sempre o melhor Sabe? Tipo... Vão atrás As paradas E... Cara... Maravilhoso Sério Assistam É... É muito bom Eu gostei demais E é isso Eu vou fazer um vídeo Sobre Rick and Morty E tem mais uma coisa Que eu preciso falar Antes de ir, né? Que provavelmente Vocês devem estar Revoltados já, né? Tipo... Falando Não, não Não fala mais nada, não Mas... É... Se vocês quiserem Tipo... Dar sugestões Nesse caso De qualquer Série Ou filme Que vocês Que vocês Queiram que Eu fale É só Mandar aí Que, tipo... Eu faço Eu pensei nisso Nesses tempos aí Que eu tava Tipo... Sem gravar vídeo E... Sugestões Eu acho que ajudam muito Porque além de, tipo... Fazer com que, tipo... As pessoas Elas... É... Elas interajam comigo Eu também posso, tipo... Entender o que vocês Querem ver Entendeu? Então... É isso aí Aí... Pode falar aí Fale o que quiser Tipo... Dei sugestões Que eu faço review E eu posso aqui É isso aí Até mais É... Muito obrigado por assistirem E... Até a próxima Tchau